fala pessoal do canal beleza mais um videozinho pra vocês pessoal gravando aqui do meu o meu 2007 e testar aqui o free fire aqui no galaxy a 10 pessoal jogando aqui no 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 ultra como vocês estão vendo aí no ultra e mostrar pra vocês que roda roda tranquilo jogar um modo clássico aqui em calahari no mapa de calahari daí mostrar pra vocês que está rodando tranquilo solarzinho muito bom para para jogos aí apesar de ser 32 gb só né e 2 gb de ram é solarzinho muito bom fora o free file também baixei o coffee duty coffee o cold mobile aí e rodou tranquilo também é só tomara que não tô usando o 3g que tomara que não que não saia do jogo que eu tava tentando gravar e acabou saindo do jogo aqui então é um celularzinho muito bom pessoal é tá com a capinha 360 que eu já mostrei pra vocês já gravei um vídeo um celularzinho muito bom para subir capa também se acertar a sensibilidade aí jogar aqui rapidinho devia ter posto contra squad mas melhorei bastante aí aprendi sub capa aí tô melhorzinho aí tomara que eu não morro aqui de primeira agora apesar que nesse mapa que só tem boot né e boot não só tem essa tem boot e não 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 tem muitos jogadores né que joga aqui esse mapa só tem boot ele não trava você viu que tá no ultra aí aí outra coisa boa dele é a bateria a bateria dele a bateria dele você não jogando assim não jogando direto sim eu só cair não tem nada meu falando aqui nem aí dura o dia inteiro a bateria dele pessoal a bateria dele dura o dia inteiro então vai ser muito bom Ele tá no valor de 700 reais aí o celularzinho não é o top de linha né como eu falei 32 giga mas mas é muito bom vamos aqui tentar achar alguém se eu morrer se eu morrer morri né ó tem um ali ó olha lá viu tentar subir capa bota a cara feio bota a cara nossa que mentira que mentira que mentira antes eu vou olha lá tá descendo cadê você cadê você cadê a única coisa dele que as vezes ele dá uma viradinha meio louca eu sei se vocês perceberam que 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 Vamos lá. Ah, mano, não acredito. Oi, amor. Quase matei, tentei subir capa ali, mãe. Tá bom. Deixa eu ver. O celularzinho é muito bom, ó. Eu gravei aqui pra vocês, não... Já deu pra perceber? Deu pra perceber que é... Não trava... Não trava nada. Então é isso, pessoal. É... O celularzinho é muito bom. A acessibilidade dele é muito boa. Bateria, já falei, né? O celularzinho é muito bom. O único contra é que é a memória de 32GB. Mas é muito bom. Tem entrada pra fone. Ele não é tipo C ainda. Tem entrada pra fone. Que eu acho isso... Eu acho isso muito bom. O tipo C tem que ficar pondo adaptador. E aí fica ruim. Se você estiver carregando, não dá pra você usar o fone. Beleza, pessoal? Só aí dê um like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...